Olá querido tutor, eu sou a Vete Sincera e nesse vídeo eu vou falar pra você se pode ou se não pode dar banho todo dia. Essa dúvida é uma dúvida muito comum e eu chamei a minha amiga doutora Marcia Lima pra explicar pra vocês aqui no nosso quadro Fala Vete, que ela vai falar pra você se pode ou se não pode. Prepare-se para o que você vai ouvir nesse vídeo. Oi Erika, oi galera, tudo bem? Olha, banho todo dia é uma dúvida comum, principalmente de quem mora em local quente e a gente quer dar banho todo dia, né? Pode com restrições. Se a gente resolver usar aquele shampoo que tem em casa e que é feito pra limpar sujeira encardida de 7, 15 dias, aquele shampoo que é feito pra dar o banho semanal, quinzenal, se usar esse produto vai detonar a pele, o pelo vai causar problema de saúde aí na pele do seu filho pet. Então aí não pode dar banho todo dia. Se você precisar realmente lavar todo dia, por diversão, porque é verão, porque é piscina, enfim, se você quer lavar todo dia, precisou, tem que procurar o médico veterinário e perguntar qual é o shampoo de uso suave, o shampoo de uso diário, que não desengordura tanto a pele, que não remove tanto as proteções ali da superfície da pele e do pelo pra usar com mais frequência. Então pode com restrições e não esqueça do condicionador, que já tem vídeo aqui no canal da Vete Sincera contando do condicionador pra vocês, né não, Erika? É isso mesmo, ó, só clicar aqui, vou deixar o link aqui em cima pra você clicar e ir direto e falar, mas espera aí, vão assistir isso aqui primeiro, depois você vai lá e assiste esse link aqui, a gente falando do condicionador. Se você quiser dar banho todo dia, tem uma coisa que é muito importante, né, além do produto ser correto pra dar banho todos os dias, você tem que secar o pelo do seu pet todo dia, tá? E muito bem seco, por quê? Se ele ficar úmido e quente, o que que acontece? O que que prolifera? Bactérias e fomos também, né? Então a gente vai ter dermatite por causa disso. Então se você quiser dar banho, quiser, é difícil, né gente, porque dá muito trabalho, você tem que ter tempo, você tem que ter disponibilidade, poder pode, mas então você tem que pensar direitinho se isso cabe no seu horário, porque, por exemplo, eu não conseguiria nunca dar banho, e inclusive os meus cachorros, eles não tomam banho com tanta frequência, eles ficam no quintal, e é uma coisa que a gente tava até discutindo, né, doutora Márcia, antes, eles precisam tomar banho? Não precisam, mas o jeito que ele mora, né, o cachorro que mora no quintal e o cachorro que mora dentro de casa é diferente, a frequência de banho é diferente mesmo, porque vocês estão fechados no mesmo espaço, o cachorro deita num lugar aí, deita no sofá, deita na sua cama, então acaba que eles têm que tomar um banho, sim, com mais frequência, mas não necessariamente todos os dias. Será que a gente fala aqui nesse vídeo qual é a frequência ideal? Eu acho que esse vídeo tá ficando um pouquinho grande, e vai todo mundo ter que se inscrever nesse canal, vai ter que curtir esse vídeo e ativar o sininho pra saber qual é a frequência ideal pra dar banho no seu cachorro e no seu gato. Fechou? Então eu vou te esperar, comenta aqui embaixo qual a frequência de banho que você dá pra gente saber se tá certo, se tá errado, e no próximo vídeo você vai saber a frequência ideal pra dar banho no seu pet. Um forte abraço e lambejos!